E a Americanas, gente, contestou a ação civil pública que pede indenização a consumidores e investidores por danos depois do anúncio do rombo bilionário da varejista. Quem traz as informações pra gente dessa contestação feita pela Americanas é o Kleber Rodrigues, que já aparece aqui com a gente ao vivo do Rio. Traz as informações pra gente então, Kleber. Bem-vindo. Oi, Muriel. Obrigado, viu? Um ótimo dia pra todo mundo. Essa ação, Muriel, foi ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Cidadania, o IBRASI. O Instituto pede que a varejista seja condenada por danos materiais aos consumidores, investidores e acionistas que comprovadamente tiverem sido lesados. O objetivo é o ressarcimento relativo à crise da Americanas. O IBRASI argumenta, por exemplo, que a Americanas não foi transparente sobre as dívidas que acabaram induzindo tanto consumidores quanto acionistas e até mesmo empresas ao erro. A produtora da CNN Brasil, a Bárbara Brambila, ontem apurou que ontem mesmo, na segunda-feira, a Americanas, né, ela ingressou com pedido na 5ª Vale Empresarial aqui do Rio de Janeiro pedindo a extinção desse processo do IBRASI. Dentro dos argumentos utilizados pela empresa estão os seguintes, que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso e que a legislação não prevê a hipótese de reparação a danos aos acionistas. O pedido ainda será analisado pela 5ª Vara Empresarial aqui do Rio, que é quem está conduzindo todo esse processo de recuperação judicial da Americanas, que foi ingressado no Judiciário Fluminense no começo deste mês. A gente lembra esse caso, a Americanas entrou com pedido de recuperação judicial depois que ela identificou um dano ali nas contas da própria empresa. A dívida, segundo esse processo, supera os 40 bilhões de reais, mais da metade dessa dívida com bancos brasileiros e de fora do país também. Eu volto com você, Amriel. Obrigada, Kleber. A gente vai seguir, claro, também acompanhando essa história. É um caso emblemático, um caso muito importante para a economia aqui do nosso país e para que a gente aprenda também, para que o mercado fique de olho nesse desenvolvimento das empresas também, como que as empresas têm lidado com lucros de modo geral.